Olá, olá Nova Mix, olá, olá povo especial da Nova Igreja Batista, é com muita alegria que nós estamos aqui encarando esse novo desafio de trazer a palavra de Deus direto do trono dele para o seu coração e você que está aí na sua casa, fique antenado com a mensagem que Deus quer falar com você hoje mas antes eu quero te fazer um desafio, você topa? Todo mundo topa aí? Então o desafio é o seguinte, de 0 a 10, de 0 a 10, anota aí na sua Bíblia, anota aí no seu caderno o quanto que você está comprometido com esse momento que está acontecendo, de 0 a 10, pensa aí, a banda também vai pensar, de 0 a 10 quanto você está comprometido, quanto você quer fazer parte desse momento especial das nossas vidas, pensou? Agora anote num caderninho anote na sua Bíblia, porque esse engajamento, essa participação, essa interação que você vai fazer aí do outro lado da telinha é muito importante para a gente que está nesse momento aqui transmitindo a mensagem de Deus, beleza? Então esse é o primeiro desafio agora vamos para o segundo desafio? Vamos para o segundo desafio? O segundo desafio é o seguinte, tire uma foto, tire uma selfie você assistindo aí a nossa programação, você com seus familiares, com seus amigos, com a sua turma aí que está reunida não sei se você está totalmente isolado, ou se tem alguém ajudando você, perto de você aí, mas de qualquer forma tire uma selfie e manda para a gente lá no Instagram do Nova Mix, ou então manda no meu WhatsApp, manda uma foto no meu WhatsApp, não tem problema não, anota meu número aí, 988-29-2425 e manda uma foto que a gente quer saber quem está participando junto com a gente e o quanto que você está comprometido com esse momento especial nas nossas vidas, a Nova Igreja Batista, o Ministério, Nova Mix tem a alegria de trazer a mensagem de Deus para você, mas antes eu quero chamar aqui o Raífe e essa banda maravilhosa para trazermos um momento de louvor até mais o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus grandão, Ele é soberano sobre todas as coisas e é isso que eu quero te encorajar para cantar nesta noite maravilhosa nessa programação do Nova Mix especial vamos juntos cante aí de onde você estiver ouve a Deus grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus Deus santo monte alegria de toda a terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos postamos queremos o teu nome engrandecer e agradecer e agradecer por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu vamos lá para o começo cante aí na sua casa onde você estiver ouve a Deus grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus teu santo monte alegria de toda a terra grande grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos te adoramos Senhor cante aí onde você estiver queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu queremos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor o céu o céu só tu és o Deus eterno sobre toda a terra o céu tu és o Deus eterno sobre toda a terra o céu tu és o Deus eterno sobre toda a terra te adoramos Senhor te adoramos Jesus Jesus pastor Rosinaldo agora agora que você já está engajado aqui com a gente de 0 a 10 eu espero que a sua nota tenha sido 10 porque a nossa nota aqui está sendo 10 eu espero que você também esteja pronto para mandar aí um selfie e uma fotozinha para registrar esse momento especial diferente nas nossas vidas mas antes de trazer a mensagem essa primeira parte da mensagem eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e fazermos a oboração pai querido muito obrigado Senhor por esse momento especial que estamos passando sim é um momento de pandemia mas não deixe de ser um momento especial porque nós sabemos que tudo acontece Senhor debaixo da tua permissão do teu conhecimento da tua vontade mas nesse momento Senhor eu quero te pedir por todas essas mensagens que nós vamos ter ao longo desses dias de forma online queremos também Senhor pedir a tua bênção para as nossas famílias para os nossos lares da tua Manaus do teu Amazonas do teu Brasil e do mundo todo Senhor porque foi tu que criou todas as coisas abençoa cada família que possamos encontrar o mais rápido possível a cura Senhor desse desse vírus que tem matado e que tem destruído famílias em nome de Jesus te pedimos uma mensagem direta do teu trono para os nossos corações em nome de Jesus te pedimos e agradecemos amém bem você que está aí em casa e talvez não tenha vindo no nosso último mix no mix do sábado passado nós começamos um seriado chamado mais que aguerridos um seriado chamado aguerridos e eu quero perguntar você é uma pessoa aguerrida? você é uma pessoa de vibra de raça de coragem de determinação? ou você é uma pessoa capenga preguiçosa que deixa tudo para depois que demora acordar que é indisciplinado pois na verdade o nosso propósito a nossa vontade com esse ministério é de trazer para você três temas importantes na área de sermos aguerridos sábado passado eu falei sobre responsabilidade para termos responsabilidade nós precisamos agir nós precisamos ter disciplina nós precisamos fazer as coisas com diligência com propósito tem que ter início meio e fim é você fazer responsabilidade é você fazer o que tem que ser feito mas não é só fazer por fazer tem que fazer bem feito isso chama-se diligência é fazer da melhor forma é fazer com excelência é fazer com maestria e fazer até o fim isso chama-se propósito então é agir com responsabilidade que foi falado semana passada é agir com responsabilidade é agir com disciplina diligência e propósito mas o tema de hoje é sobre foco você tem tido foco na sua vida ou você é mais um que começa e para ou você é um daqueles que fez aquele monte de propósito no início do ano na virada de um ano para o outro e você falou que ia fazer exercício você falou que ia emagrecer você falou que ia fazer um curso você falou que ia ser mais aguerrido nos estudos nós já estamos no mês de março e será que você foi realmente aguerrido ou será que você já socumbiu será que você já caiu aí no meio do caminho hoje eu quero falar sobre foco agora olha só que interessante a bíblia ela é ela é um livro fantástico e nos traz ensinamentos incríveis ao ler capítulo 30 de provérbios capítulo 30 de provérbios eu tinha uma curiosidade sobre esse tema aqui e Deus me revelou o motivo pelo qual ele colocou isso na bíblia Salomão era sábio um dos homens mais sábios inteligentes esperto tinha uma sabedoria de dar inveja a muita gente mas no capítulo 30 nos versos 18 e 19 ele diz assim abra sua bíblia aí provérbios capítulo 30 18 e 19 ele diz assim há três coisas misteriosas demais para mim quatro que não consigo entender como é que um homem tão inteligente como Salomão sábio como Salomão me faz uma pergunta dessa aí ele fala as quatro coisas primeiro o caminho da águia no céu o caminho da serpente sobre a rocha da cobra sobre a rocha o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça uau é no mínimo espantoso e integrante essa passagem mas Deus deu um entendimento especial para essa palavra eu quero ficar só com o primeiro espanto desse versículo o caminho da águia no céu Deus colocou essa dúvida para que nós não esquecêssemos do propósito que nós temos para a nossa vida propósito da área física da área emocional da área mental da área intelectual da área espiritual Deus coloca a águia como uma referência de foco interessante que a águia só para você ter ideia olha só as curiosidades sobre uma águia uma águia ela faz ela vê um filhote de coelho ela vê ela vê um esquilozinho a cerca de 5 mil metros ela mira naquele coelhinho ela faz um voo com os olhos fixos naquele alvo naquele ponto e pega aquele coelhinho com as suas garras enormes com as suas asas fortes e Deus colocou a águia como uma referência de foco e a águia quando vai atrás da sua presa ela não desvia nem para um lado e nem para o outro ela vai para frente porque o objetivo é atingir é sair do ponto A e atingir o ponto B que é o coelhinho que é o esquilo mais curiosidades ainda sobre a águia a águia ela 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 é capaz de carregar um filhote de cervo um filhote de cervo outra curiosidade é que a águia ela não come animal morto e aqui já começa um ensinamento muito importante Deus não fez você Deus não me fez Deus não fez você para ser carneceiro para comer carne morta o que eu quero falar com isso Deus não fez você para se alimentar de besteira para se alimentar de coisas ruins para se alimentar do que o mundo do que do que a facilidade vende para você não Deus fez você para ter foco na sua palavra Deus fez você para ter foco nos seus objetivos Deus colocou esse exemplo da águia de visão de foco para você atingir o propósito dele o propósito de Deus para a sua vida agora o que é foco foco é você sair do ponto para o qual converge alguma coisa é você sair do ponto A para o ponto B isso é foco o que te tira dessas duas linhas desses dois pontos chama-se distração então o foco ele é direcional e ele é seletivo direcional porque ele vai te colocar num caminho certo ele vai te colocar numa bússola certa é um GPS que Deus coloca nos seus objetivos nas suas metas e deixa eu fazer uma brincadeira interessante o pessoal nesse período é muito criativo todo mundo conhece o GPS as pessoas usam o GPS os Ubers usam o GPS para colocar ali o seu destino você tem que sair do ponto A para ir para o ponto B mas só que nesse GPS tem aquela vozinha por favor siga em frente por favor dobra a direita a 300 metros vire à esquerda não é assim que funciona o GPS aí olha só o WhatsApp que mandaram para mim o GPS diz assim eu não vou sair do lugar não podemos ir para lugar nenhum que parte de sair de casa você não entendeu entendeu como é que funciona o foco gente foca isso foco se é para sair de casa nesse período quando estiver livre saia se divirta brinque vá abraçar seus amigos mas se o foco é conter essa pandemia se o foco é atrasar a proliferação desse vírus e se isso for ter que ficar em casa então que fiquemos em casa então olha só o que é foco foco é direcional ele tem um direcionamento e ele é seletivo ele é selecionado por que que é selecionado porque se você olhar para a direita ou se você olhar para a esquerda e tirar o seu foco você cai você sucumbe e quantas e quantas e quantas e quantas metas propósitos objetivos a gente colocou no final de 2019 e que em três meses nós não cumprimos por que que a gente fala e para fala promete e não cumpre cria um propósito e sucumbe cai e não vai para frente por esses dois motivos por que você não coloca direção e por que você não seleciona a partir do momento que você deixa distrações a partir do momento que você deixa obstáculos a partir do momento que você deixa algumas coisas interferirem no seu no seu no seu objetivo no seu propósito você sucumbe deixa eu te dar três exemplos três exemplos bem interessantes da bíblia que fala sobre fracasso nessa parte de foco o primeiro exemplo nós encontramos na vida de Esaú Gênesis Gênesis capítulo 25 versículo 19 Isaac tem dois filhos com Rebeca Esaú e Jacó Esaú era o querido de Isaac Jacó querido de Rebeca mas olha só que interessante Exaú era o guerreiro era o o homem aquerrido era o homem que ia para a caça era responsável pela caça era o homem de vigor era forte o foco dele era buscar pescar caçar já Jacó era pastor era um outro foco uma outra missão uma outra responsabilidade mas olha só que interessante veja como nós perdemos o foco Esaú chega cansado talvez decepcionado talvez estressado talvez chateado porque não conseguiu concluir a missão que foi dada para ele naquele dia e ele foi o primogênito ele foi o primogênito êxodo capítulo 22 29 diz que o primogênito era consagrado ao senhor ele era o herdeiro principal a bíblia diz que o herdeiro principal o primogênito herdava cerca de dois terços de tudo que o pai possuía ele já estava bem de vida até até aí mas por causa de um prato de comida por causa de um prato de lentilha por causa disso ele perde esse benefício a bênção vai para outro ele perdeu o foco ele deixou ele não selecionou ele deixou o cansaço ele deixou a decepção ele deixou a chateação o que rodeava ele tirá-lo do foco por isso ele perdeu de direito a sua primogênitura ele focou em si mesmo ele focou na sua necessidade pessoal na sua necessidade física ele não pensou no depois ele não pensou lá na frente ele pensou naquele momento e nós somos assim também para um pouquinho aí onde você está na sua casa na sala na cozinha no seu quarto eu não sei mas você já foi como Exaú entregou de bandeja uma missão que foi dada especialmente para você é só vamos para o nosso segundo exemplo o nosso segundo exemplo é um dos mais conhecidos da bíblia Jonas capítulo 1 versículo 3 Deus deu uma missão para Jonas a ordem veio direta de Deus ele tinha que ir para Nínive para Nínive ele tinha que pregar a salvação pregar o arrependimento pregar a palavra de Deus ali naquele lugar mas por algum motivo Jonas se desviou a bíblia diz que ele ele fugiu da presença do Senhor ele fugiu da presença do Senhor em direção a Tarsis ele saiu era para ele sair do ponto A para ir para o ponto B direção mas ele sucumbiu por algum outro motivo ou medo ou medo ou arrependo sei lá não sei o motivo mas uma coisa eu sei é que ele fugiu da presença do Senhor e foi para outro lugar ele desviou ao invés de ir para o ponto B ele foi para o ponto D e isso fez com que Jonas perdesse o foco agora acompanha comigo o exemplo de Esaú você perde o foco quando você olha para você e não para os outros e não para a ocasião e não para a missão e não para a situação você só pensa em você já no caso de Jonas ele perde o foco a partir do momento que ele desobedece uma ordem direta de Deus você perde o foco quando você desobedece o seu chefe quando você desobedece o seu líder uma hierarquia no caso das crianças quando você desobedece o que o papai e a mamãe falam então o primeiro é egoísmo o segundo é desobediência mas vamos para o terceiro exemplo e daqui a pouco eu já quero chamar a banda para a gente cantar mais uma música que hoje a nossa programação vai ser música, mensagem música, mensagem tá bom? então a banda já vai se preparando porque esse terceiro ponto de perda de foco está lá no livro de Mateus capítulo 16 versículo 23 o exemplo é Pedro o exemplo é Pedro Pedro ali naquele momento eu vou ler aqui a passagem para vocês de Mateus 16 mas vamos começar no 21 desde desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia aqui tinha missão tinha propósito tinha foco Jesus falou eu vou fazer assim vou para lá vou ser açoitado vou ser humilhado mas a missão é essa ele tinha foco então Pedro chamou a parte começou a repreendê-lo dizendo nunca senhor nunca isso nunca vai acontecer mas no verso 23 que interessante essa mensagem esse versículo Jesus disse para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus não pensa nas coisas de Deus mas você pensa nas coisas dos homens a perda de foco de Pedro ensina para a gente que às vezes nós somos o problema a dificuldade o obstáculo no foco das outras pessoas às vezes a sua esposa eu vou falar aqui nós estamos falando um mix para solteiros de 30 a 40 de 30 a 40 anos mas também tem casado assistindo a gente talvez o foco da sua esposa seja emagrecer perder aqueles quilinhos talvez ela tenha já o propósito meta uma missão mas você como marido está sendo uma pedra de tropeço colocando dificuldade para ela não atingir esse objetivo talvez talvez você seja um mix que por algum outro motivo teve algum problema no seu casamento anterior você é divorciado não sei mas que em algum momento você teve algum problema e que você quer refazer sua vida você quer voltar para ter um comunhão com Deus com a sua família da fé mas talvez tenha uma outra pessoa por detrás atrapalhando esse foco pode ser o seu chefe do emprego pode ser um vizinho pode ser um colega da faculdade três exemplos sobre distração de foco porque foco é direcional foco é seletivo eu quero chamar a banda para cantarmos mais uma música pode ser Raíf pode ser Ney enquanto isso o pessoal aí você que está aí na sua casa toma aquele golinho d'água e daqui a pouco eu volto na verdade vai vir um outro colega da segunda parte e a gente volta no final vamos continuar louvando a Deus nessa noite maravilhosa nessa programação super especial liga suas mãos abra seu coração e diga com convicção essa verdade que está nessa canção vamos juntos rei da criação da terra, céu e mar os céus declaram tua presença glória e honra vamos dar Deus maravilhoso além do céu tu é santo, santo, santo o universo declara o teu poder tu é santo, 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 rei da terra e céu rei da terra e céu cante vejo amanhecer santo, 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 santo Tu és santo Aleluia Aleluia Ao Senhor da terra e céu Aleluia Ao Senhor da terra e céu Aleluia Ao Senhor da terra e céu Deus maravilhoso Além do céu Tu és santo Santo O universo declara o teu poder Tu és santo Santo Vamos juntos, só vocês aí! Deus maravilhoso Além do céu Tu és santo Santo Todo mundo! O universo declara o teu poder Tu és santo Santo Vamos juntos! Deus maravilhoso Além do céu Tu és santo 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 O universo declara o teu poder Tu és santo Santo Rei da terra e céu Rei da terra e céu Rei da terra e céu Vou chamar aqui o Sandro Que me dá continuidade Aqui a mensagem Valeu Raífe Olá Nova Mix Gente, daqui a pouco Gente, daqui a pouco Vocês vão escutar Personagens que tiveram foco positivo O pastor Rosinaldo falou de algumas pessoas que tiveram foco Que se desviaram Não conseguiram manter no caminho Agora vocês vão ter um exemplo de personagens bíblicos que mantiveram o foco Não se desviaram Confiaram no seu Deus Ouviram a voz de Deus E eu quero trazer o primeiro personagem Que é um personagem fantástico Que eu gosto muito Foi Abraão Deus chamou Abraão Quando ele estava lá na terra de Ur Dos caldeus Aos 75 anos de idade Bem financeiramente Já estabilizado Morando no meio da sua família Deus falou pra ele Saia da sua terra Vá para uma terra que eu preparei Melhor dizendo Indo pra um lugar que você não conhece Abraão Ele sabia Aonde ele iria? Não Mas ele sabia com quem ele iria Abraão era muito focado na palavra de Deus Abraão Quando Deus colocou Abraão à prova Lá quando ele falou Abraão suba o monte Moriá E sacrifique seu filho por mim Aquele que Deus tinha falado Essa será a promessa que eu lhe fiz Que a sua descendência será tão numerosa Como as estrelas do céu E tão incontáveis como a areia do praia e do mar Abraão Eu fico imaginando Abraão Aquele aperto no peito Eu sou pai Se Deus chega pra mim e fala Sandro, sacrifique seu filho pra mim Eu ia ficar meio Eu não sei o que eu faria Mas Abraão teve fé Abraão subiu E no momento que ele ia sacrificar o seu filho a Deus Deus falou Pare Você tem fé E Abraão não perdeu o foco Abraão se tornou o pai da fé De uma nação hebraica Não somente da nação hebraica Mas de muitas outras nações Até hoje Abraão é venerado É adorado por algumas nações Por usar Por essa razão No livro de Hebreus No capítulo 11 No capítulo No versículo 17 Ao 19 Fala bem assim Que os olhos do velho patriarca Abraão Estava na suficiência Do todo poderoso O que sempre provê Abraão tinha certeza Gente Que eles são de fé Um homem focado no amor E na obediência do Senhor Porque Abraão ouviu a voz de Deus Abraão sabia com quem ele iria Ele podia saber pra onde não estava indo Mas sabia com quem iria E isso é muito importante Outro personagem que não perdeu o foco Muito legal também É Nemias Nemias ao ser chamado Quando ele era supervisor Lá do rei Nemias recebeu Um documento Dizendo que Jerusalém As muralhas de Jerusalém Estavam totalmente destruídas E Nemias falou Eu vou reconstruir Esses muros Nemias colocou um foco Na sua vida Nemias teve muitos desafios E Nemias orou Falando bem assim a Deus Depois de ouvir isso Essas palavras Sentei-me e chorei Lamentei por alguns dias E continuei a jejuar E orar perante o Deus dos céus Se você entregar a Deus O seu foco Aquilo que você tem A sua mente Pra chegar até o final De um desafio Que você traçou na sua vida E que Deus quer que você faça Ore a Deus Busque a Deus Não negue o seu Deus Mais tarde Quando ele estava lá Construindo os muros de Jerusalém Veio muitas pessoas Tentaram tirar ele do foco Vai acontecer muito isso Na sua vida Amigos do mundo Pessoas que vão chegar com você E vão falar pra você Não faça isso Isso não tem fundamento Isso não tem nada a ver com você Pare com isso Vamos ali comigo Não faça isso gente Nemias teve foco E no tempo recorde Nemias respondeu a eles Em 52 dias Ele reconstruiu o templo Reconstruiu os muros De Jerusalém Colocando os portões Nos seus devidos lugares E mostrando Que ele tinha um Deus Muito poderoso Quando oramos E choramos Diante de Deus Ele opera maravilhas Deus ele ouve A sua oração Nemias era um homem Autêntico Ele tinha norte Tinha direção Ele sabia Porque a sua direção Estava fundamentada Na fidelidade De Deus Seja fiel a Deus E você não vai perder O seu foco Outro personagem Que eu gosto muito Na Bíblia Que vocês sabem muito Da história dele É Daniel Daniel tinha uma A oração Como um estilo de vida Daniel sempre buscava O seu Deus Em todos os momentos De sua vida Era um jovem Puro Talentoso Creio eu Que provavelmente Mix Jovem puro E talentoso Provavelmente já tinha Uma faculdade Já tinha uma pós-graduação Já tinha mais de 30 anos Cara sábio Os seus inimigos Eles sabiam Que Daniel Era temente ao Senhor E por isso Foram até o rei Dário Eles fizeram com que O rei Dário Assinasse um decreto Que durante 30 dias Ninguém poderia adorar Nenhum Deus Inclusive Daniel Porque eles queriam Acabar com Daniel Eles queriam que Daniel Negasse o seu Deus Mas Daniel Não temeu a Deus Daniel não temeu Os seus inimigos Ele temia a Deus Sempre Olha o que Tiago 5 16 fala Portanto Confessem seus pecados Uns aos outros E ore uns pelos outros Para que vocês Sejam curados Olha o que fala No finalzinho A oração de uma pessoa Obediente A Deus Tem muito poder Daniel sabia Que o seu Deus Era poderoso Daniel sabia Que sempre contaria Com Deus Em todos os momentos Daniel era um moço Como já falei Um mix provavelmente Ele não se sentia Intimidado Mas buscou o Senhor Com muita intensidade Com muito fervor Com muita diligência Mesmo assim Não perdeu o seu foco Os inimigos Foram lá Viram ele orando Pegaram Daniel Levaram até o rei Jogaram numa cova Com muitos leões Sabe o que Daniel fez? Ele não teve medo Ele orou a Deus E Deus honrou a ele Deus tirou Daniel Daquela cova dos leões Sem nenhum arranhão Sem nada acontecer com ele Gente isso é maravilhoso Não negue a Deus Para viver Não negue a Deus Para manter-se vivo Quando você estiver Numa situação difícil E a sua vida Provavelmente estiver Em risco E alguém pedir Para você negar O seu Deus Não faça isso Você pode perder A sua salvação Porque Deus É só um Só existe um Deus E é para ele Que nós temos que buscar Todas as nossas forças É nele que nós temos Que focar O nosso foco É ele que nos dá A orientação A direção Ele é a nossa bússola A bússola que vai fazer Você nunca perder O seu foco O seu norte Esse era Daniel Um homem que nunca Teve medo De perder a sua vida E por último Se não O melhor personagem Que eu vejo na Bíblia O melhor exemplo De todos Jesus Jesus Ele era Ele era fantástico O foco maior O foco maior de Jesus Aqui na terra Foi morrer por mim Foi morrer por você Foi dar a sua vida Para fazer A vontade do Pai Esse era o maior foco De Jesus Jesus sempre deixou Muito claro A sua missão Que era buscar Salvar o que havia Se perdido Lucas 19 10 Fala sobre isso Ele sempre se conformou Com a vontade do Pai Sendo obediente E essa vontade Era o seu prazer Jesus tinha prazer Em agradar o Pai E adivinha O Pai tinha prazer No seu filho Porque o filho Agradava ao Pai Olha o que fala Em Mateus 3,17 Este é o meu filho amado De quem me agrado Deus se agradava Do seu filho Não podemos perder o foco A vontade de Deus Ela é sempre boa Agradável E perfeita Romanos 12,2 Jesus foi levado No deserto Jesus foi tentado Pelo inimigo O diabo fez de tudo Para que Deus Para que Jesus caísse E perdesse o seu foco E vai acontecer isso Na sua vida Provavelmente Quando você fizer Traçar um foco E você estiver andando No deserto Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai lá Aquelas pessoas Que provavelmente Te tirarão do foco Farão você perder E ele vai colocar lá Quando você estiver caminhando No deserto Naquele sol quente Talvez um banquinho Para você sentar Um lugar para você relaxar Vai trazer uma água De coco geladinha Vai fazer com que você Fique tranquilo Vai trazer uma sombrinha Para você não pegar sol Na cabeça Tudo para você Relaxar E esquecer Do seu foco E é assim que o inimigo Acontece Ele faz isso Na sua vida Jesus tinha Todos esses talentos Jesus ouvia A voz de Deus Jesus orava a Deus Jesus não tinha Medo da morte Jesus tinha As escrituras Na sua boca Tudo ele usava Eu quero chamar A banda aqui Para finalizar Essa última música Gente Vocês podem ter desafio Nessa vida Mas Jesus está com você Jesus É o maior exemplo De foco Mantenha o foco Vamos continuar Louvando a Deus Nessa noite maravilhosa Muito especial Em que nós estamos Reunidos aqui Como igreja Você aí Na sua residência Vamos continuar Louvando ao rei dos reis O senhor dos senhores Ele é a nossa estrela Da manhã Vamos cantar como igreja Levante sua voz Onde você esteja Onde você estiver E cante A estrela da manhã Ao rei dos reis Senhor A ele o louvor Aquele que morreu Mas sobre a morte Triunfou A ele o louvor Jesus Tu és o rei Reina em nossos corações Teu é o rei E o poder Vá sempre amém Diga Pegue a voz Pra declarar Um só povo A proclamar Cantando bem alto Bem alto Rei Tu és o rei Rei Tu és o rei A estrela da manhã Ao rei dos reis Senhor A ele é sempre A ele o louvor Aquele que morreu Mas sobre a morte Triunfou A ele o louvor Jesus Tu és o rei Reina em nossos corações Teu é o rei E o poder Pra sempre amém Diga Tua igreja Canta a ti Pegue a voz Pra declarar Um só povo A proclamar Cantando bem alto Bem alto Tua igreja Canta a ti Pegue a voz Pra declarar Pra declarar Um só povo A proclamar Cantando bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Tua igreja Canta a ti Tua igreja Canta a ti Pegue a voz Pra declarar Um só povo A proclamar A proclamar Cantando bem alto Cantando a ti Cantando a ti Cantando a ti Esteja Esteja Curtindo E aproveitando Esse momento especial Esse momento Diferente Das nossas vidas E Que fantástico Como é incrível A possibilidade De nós penetrarmos Aí na sua casinha Através Dessa parafernália Toda aqui Preparada Com a equipe Do Do Davi Toda a equipe dele Aqui Por detrás Dos bastidores Que fantástico Foco Direção É direcional E é Seletivo Eu falei Sobre Três personagens Que perdem o foco Perderam o foco Por Egoístico Outro Porque quis atropelar O foco De Jesus De outra pessoa Outro Porque desobedeceu E o Sandro Falou sobre Quatro personagens Que manteram ali O foco Tinha direção Tinha Seleção Não sucumbiram Não se distraíram E A pergunta Que eu quero fazer Para você agora Lembra que eu falei Que eu perguntei no início De 0 a 10 O quanto você estaria Comprometido Com esse momento Na verdade Essa pergunta É para saber O quanto que você Realmente está Comprometido Com a palavra de Deus Qual O nível Qual a intensidade Da sua responsabilidade Com as coisas de Deus Qual o nível Qual a sua Qual o seu foco Em relação As coisas de Deus Nesse momento Eu quero te Dar Algumas sugestões Para você ser mais aguerrido Você que está aí Na sua casa Faz assim Mais aguerrido Feche a mão forte E diga Eu quero ser mais aguerrido Eu sou mais aguerrido Eu preciso ser mais aguerrido Deus quer que eu seja Uma águia E não uma galinha Deus quer que eu seja Uma águia E não um abutre Que come carniça Deus quer que eu seja Uma águia Uma águia aguerrida Que tem foco Que quer sair Que sabe que tem que sair Do ponto A Para atingir o ponto B E eu quero te dar Ah quatro Talvez cinco Cinco Dicas Para você ser mais aguerrido Vai lá Mais aguerrido Fecha a mão forte Mais aguerrido Uau Nós temos que ser mais aguerridos Principalmente nesse momento Que nós estamos Vivenciando O primeiro O primeiro ponto Para você ser Aguerrido Nós encontramos Em dois versículos Importantes Que todo mundo conhece Mas eu quero reforçar Jeremias 29 11 Diz assim Só eu Só eu Conheço os planos Que tenho para vocês Prosperidade E não desgraça E um futuro Cheio de esperança Sou eu O Senhor Que está falando O segundo versículo Bastante conhecido Que fala dos nossos planos Que na verdade Não são nossos planos São os planos de Deus Provérbio 16 1 3 Diz assim Ao homem pertencem Os planos do coração Mas do Senhor Vem a resposta Da língua Agora preste atenção Nessa parte aqui Todos os caminhos do homem Lhe parecem puros Mas o Senhor Mas o Senhor Avalia Precisa envolver Deus Consagrando tudo A ele Ponto final Não tem A Nem B Não tem C Nem D É Deus Se você não envolver Deus nos seus planos Você vai Se desviar Você vai cair Para o lado direito Ou para a esquerda Você não vai cumprir Porque Deus Porque Deus sabe Os planos Ele diz Eu conheço os planos Que tenho para vocês É ele que sabe Se você deve fazer Essa faculdade Ou aquela faculdade É ele que sabe Se você deve ir Para fora do Brasil Para fora de Manaus É ele que sabe Se você tem que trocar Ou não de emprego É ele que sabe Se você tem ou não Que casar com esse rapaz Ou com essa Com essa moça Ele é que sabe Ele é que conhece Então tem que envolver Deus É ele que sabe O que é melhor para você Deus sabe Se você vai quebrar Sua cara Não Deus sabe Se você vai atingir O ponto B ou não Seja mais aguerrido Envolva Deus Segundo Para você ser Mais aguerrido No foco Você tem que apresentar Alguma Alguma coisa Inteligível Alguma coisa É É É É Entendível Ou seja O segundo ponto É que Para ter foco Tem que ter clareza Tem que ter clareza O seu objetivo Seu plano Tem que ter clareza Seja lá o que for Precisa Estar bem claro O que você quer O seu objetivo É passar no concurso O seu objetivo É receber uma promoção No trabalho O seu objetivo É Fazer uma poupança O seu objetivo É emagrecer O seu objetivo É É de se relacionar Novamente De casar Novamente Ok O seu objetivo É ficar melhor Com Deus O seu objetivo É estudar A palavra de Deus O seu objetivo É você ter mais compromisso Com o ministério Com as pessoas Que cercam você Ok Fantástico Mas não é só isso Se você tiver Só esse Objetivo Você vai sucumbir Você vai se distrair Então O que é Ter clareza De foco O que é Ter clareza Como é que você faz Para ser mais aguerrido Mais raçudo Nessa parte De clareza Você precisa Colocar Essas perguntas Na sua vida Não é passar no concurso Não é ser promovido Não é criar uma propança Não é casar Não é emagrecer Mas O que Como Quanto tempo E para que Você tem que fazer Essas quatro perguntas Para você Ter foco E eu vou Responder essas perguntas Com o exemplo Da Bíblia Um exemplo Que não tem Outro Na verdade tem Tem vários exemplos Fantásticos Mas esse exemplo aqui É um exemplo Que realmente Mostra O que é Para ser feito Como é que é Para ser feito Quanto tempo Leva para isso Acontecer E para que Isso serve E esse exemplo Encontra-se lá No livro de Êxodo Capítulo 26 Deus pede Para criar Um tabernáculo Uma habitação E olha só Que interessante Vamos responder Essas quatro perguntas Para termos clareza Do que Deus quer Da sua vida O que Deus quer Com a construção Do tabernáculo Primeiro O que? Qual é O foco Qual é Qual é O propósito Qual é Qual é Qual é O foco O que? Construção Do tabernáculo Ponto Segunda pergunta Como? Então vamos lá O que você quer? Passar no concurso? Receber uma promoção? Participar de um ministério? Estudar mais a palavra de Deus? Então esse é o que? O que você quer de fato? Agora o segundo Como? Como? De que forma Deus quer que construa o tabernáculo? E aí gente Eu não vou ler o capítulo todo Você vai ler em casa com calma Mas deixa eu só iniciar Para você saber Como Deus quer Êxodo capítulo 26 Ele diz assim Faça o tabernáculo com Dez cortinas internas de linho Fino, trançado E de fios de tecido azul Roxo e verde Todas as cortinas internas Terão a mesma medida Doze metros e sessenta Doze metros e sessenta Sessenta E sessenta Centímetros de comprimento E um metro e oitenta centímetros de largura Prendam Isso aqui é como ele quer Eu li só o primeiro e o segundo versículo É como você vai fazer De que forma você vai fazer Você vai planejar isso? Você vai se organizar? Você vai fazer um concurso? Você vai entrar no cursinho? Você vai tirar duas horas por dia para estudar? Como você vai fazer? Como é que você vai entrar No ministério de dança? Como é que você vai entrar no ministério De coral? Você vai treinar sua voz? Você vai entrar numa aula de canto? Você vai fazer um curso? É o como? Como é que você vai fazer isso? Outra pergunta é quanto tempo? Quanto tempo esse tabernáculo Tinha que ser construído Nós temos uma pista aqui Lendo o êxodo capítulo 19 e 1 E números 9 e 1 Nós temos mais ou menos um tempo De mais ou menos ali nove meses De construção Agora A quarta pergunta é Para quê? Para quê? Para quê que Deus quer Que construa um tabernáculo? Porque êxodo capítulo 25 Verso 8 Diz o motivo E farão um santuário Para mim E eu habitarei no meio deles Para quê? Propósito divino Habitar no meio deles O terceiro ponto Para sermos mais aguerrido no foco É gente Tem que envolver Outros Tem que envolver todos Tem que envolver O seu foco não pode ser egoísta Não pode ser entrado só em você Mateus capítulo 19 e 19 Diz Honra o teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Você já tem que envolver a família Já tem que envolver outras pessoas João 13 e 35 Com isso todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros E também João 13 e 34 Diz O novo mandamento Dô a vocês Amem-se Uns aos outros Como eu os amei Olha só Eu os amei Envolveu todos E vocês devem amar uns aos outros Então Você está com sua bíblia Com o caderno Faça um alvo Faça um alvo Eu não sei se tem um alvo aqui Não tem não Mas faça um alvo E coloque no meio Esse foco Parte primeiro de você Você tem que ter esse foco Bem definido O pastor Herschel York Ele diz que Por exemplo Se você for pregar A palavra de Deus Ele tem uma frase fantástica Ele diz Para pregar a verdade Primeiro você tem que viver Essa verdade Olha só que interessante Agora Você prega primeiro pra você Depois você prega Pro nós Você envolve O seu foco O seu propósito Aquilo que você quer Aquilo que você deseja As suas necessidades Conforme a vontade de Deus Aí você envolve o nós As outras pessoas A sua família As pessoas mais próximas Os seus irmãos da fé E por terceiro Nesse foco Você coloca todos nós Porque você tem que envolver Todo mundo Você precisa atingir pessoas Fora da igreja Fora do seu trabalho Assim como Jonas Desobedecer Uma ordem De pregar o evangelho Você não pode sucumbir Como Jonas Você tem que Pegar Atingir essas pessoas E uma prova De envolver todos Olha o exemplo aí Do coronavírus A questão Do isolamento Da quarentena Quarto Quarto ponto E eu já vou terminar Nós temos mais dois E vamos terminar Essa parte Porque o nosso tempo Está corrido Vamos lá Relembra comigo Relembra O primeiro é Envolver Deus O segundo É que tem que ter clareza E o terceiro É que tem que envolver Todas as pessoas E sabe qual é O quarto ponto O quarto ponto É você relembrar Esses três primeiros pontos Relembrar Que precisa ter Deus Relembrar Que tem que ter Clareza Que tem que ter Tem que estar Entendível E tem que lembrar Que tem que envolver Não só você Mas também tem que envolver Outras pessoas Então você precisa Relembrar E eu pauto Esse quarto ponto Em três versículos Fantásticos E um eu quero tirar Um momento de reflexão Aqui Isaías 26 3 diz Tu Senhor Guardará Em perfeita paz Aquele cujo Aquele cujo Propósito Está firme Porque em ti confia O segundo versículo Está lá em Romanos 12 2 Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Renovação Da sua mente Para que seja capaz De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Eu vou já explicar Por que eu coloquei Esse versículo De Romanos 12 E o terceiro versículo É Lamentações 3 21 Que diz Quero trazer A memória Quero trazer A memória Aquilo Que pode dar Esperança Por isso que você Revê Você revê A importância De trazer A sua memória Deus A importância De trazer A sua memória A clareza Do seu foco Do seu propósito Seus objetivos A importância De trazer A sua família Os seus amigos E aquelas pessoas Que se não forem Pregadas o evangelho Para elas Elas vão perecer Viu só como é importante Agora eu quero destacar Aqui Romanos 12 2 Três pontos rápidos Primeiro Não se amolde Ao padrão desse mundo Cuidado com o fake news Cuidado com as invenções E as mentiras Sobre o coronavírus Você precisa pesquisar Fontes autênticas Fontes confiáveis Não seja Maria Vai com as outras Segundo ponto Renovação da sua mente Renovação de mente Você só tem Através da palavra de Deus Por isso que nesse momento De isolamento De quarentena Faça como eu estou fazendo Eu fiz um propósito De fazer um estudo Nesse livro De apocalipse Eu consegui Umas gravações Estou estudando Estou lendo Estou escutando Mas faça a meditação Pegue a meditação Da nossa igreja Você pode vir Em horário comercial Em horário comercial Aqui na secretaria Vai estar um balcão Com as meditações Desta semana E da semana seguinte Então leve a sua meditação Para casa Leve para sua família Leve para os seus amigos Do seu grupo Estude Assista Assista os Os vídeos Da nossa igreja Entra lá no site Existem mensagens Antigas que estão Armazenados Que estão armazenados Lá Memorize a palavra Escute a palavra Você que é do mix Não esqueça Bíblia mix Continua normal Não parou Bíblia mix Você vai estar Recebendo maiores informações Via WhatsApp E por último Celebre Celebre Com pequenas vitórias Que Deus Abençoe você Que Deus Abençoe sua família Em nome de Jesus Até sábado que vem Amém